A TV CDG cobriu nesta quinta-feira a inauguração da primeira escola estadual da cidade. Os professores, diretor, alunos, funcionários e população local se reuniram para receber das autoridades o Centro Educacional Edson Pereira da Silva, com grande ansiedade. As principais autoridades chegaram por volta das três e meia da tarde, para este grande momento. O evento teve a presença de vereadores, prefeitos editários, secretários municipais, secretários de educação do estado, Felipe Camarão, gestor regional de educação, Ezequiel Almeida, e da deputada estadual, Tetinha. As lideranças ouviram e cantaram junto. O hino municipal, através da banda marcial Dragões da Independência, em seguida, desembarcaram juntos a placa que oficializou a escola. O prefeito Zé de Dário foi um dos que ajudaram na inauguração. Após a festa, a deputada estadual, Tetinha, falou com nossa equipe. Muita gratidão, esse momento aqui, tão feliz, tão comemorado por todos, não só os alunos do estado, como todo o município. Há mais de 22 anos aguardávamos por esse momento. Nossos alunos que estavam frequentando na escola municipal, hoje tem uma escola digna para eles. Então, só tenho a agradecer ao nosso secretário de estado, Felipe, o governador, por essa belíssima obra. E parabenizar a todos os alunos, a todos os guilhermenses por estarem aqui. Mas, realmente, estamos conseguindo, como já conseguimos mudar muito o município de Centro do Guilherme, agradecer ao nosso prefeito Zé de Dário, esse que, agora, no Dia dos Pais, já avisou a bonificação para os professores, um reconhecimento de trabalho. Mas o mais importante são parcerias. É isso que o Centro do Guilherme, a cada dia, busca para que a gente possa crescer cada vez mais. Um médico que voltou para a cidade, um engenheiro que construiu essa escola, que também é guilhermense. Os alunos de Centro do Guilherme estão de parabéns. Eu acredito no povo de Centro do Guilherme e a gente vê no trabalho que eles constroem, a gente vê em cada detalhe que tem nessa cidade. O dos responsáveis pela organização da festa e ex-secretário de Educação do município e atual gestora regional, Ezequiel da Silva Almeida, falou da importância da inauguração da escola tão sonhada pelo povo guilhermenses. Um sonho realizado, um sonho esperado por muitos, que eu, tantos alunos aqui que estudaram, na expectativa, no afã de que terminaria o ensino médio numa escola própria. E hoje, sim, está entregue para a direção da escola. E os nossos alunos, eu tenho certeza que estarão muito, terão muito mais condições de aprendizado, porque estarão no seu próprio espaço. A gente agradece à prefeita Detinha por os anos que ele cedeu a escola para a gente. O ex-prefeito Cleiton, na época que eu terminei, ele cedia também para a gente. E agora o prefeito Zé de Dara. Então, é uma parceria aí, desde que passou a cidade aqui, da Prefeitura, da Secretaria de Educação. Então, a gente está muito feliz com esse momento, porque eu sonhei, e agora, como gestor da regional de Zé Doca, tendo o privilégio de ser a primeira escola iniciada e concluída na minha gestão, foi aqui, da minha cidade, a de Seno do Guilherme. Nós temos trabalhado, tanto com foco na infraestrutura, já inauguramos a escola em Centro Novo, em Zé Doca, em Santa Luzia do Paruá, agora em Seno do Guilherme, está em construção Araguanã, Maracassumé, Bovista do Gurupi, em processo licitatório de Amapá do Maranhão, e outras foram reformadas ou passaram por reparos. Então, nós estamos com foco na construção e reforma, mas também no principal, que é aumentar nossos indicadores, que é o programa Mais Ideias. Professores, continuem se doando o máximo, que eu sei que vocês já fazem isso. Alunos, cuidem desse patrimônio que isso aqui é de vocês. Eu fico até lisonjeado, emocionado, o carinho que a população tem, não só de Centro do Guilherme, mas de todo o Maranhão, com o governo Flávio Dino. E nós aqui, representando o governo Flávio Dino, recebemos esse carinho e depois procuramos passar tudo para ele. Manda uma mensagem para os telespectadores da TV CDG, da Agência Aurora, um canal no YouTube, e para a população local. Eu creio que você tem uma mensagem positiva. Num momento como esse é fácil, né? Ah, num momento como esse é mais fácil. Eu quero apenas, em nome do governo Flávio Dino, em nome do nosso governador, em nome do povo do Maranhão, parabenizar a Centro do Guilherme por receber esta belíssima escola. Eu quero agradecer pelo carinho conosco, carinho com o governo Flávio Dino, com o governador. E como eu disse no meu discurso, trouxe a mensagem do governador que ele nunca esqueceu o Centro do Guilherme, nunca vai esquecer o Centro do Guilherme, obviamente. Pediu para que cuidem dessa estrutura, dessa escola. Aqui foram investidos mais de um milhão e meio de reais para a população de Centro Guilherme. É uma escola que é de quem estuda hoje, mas de quem estudará no futuro. E, acima de tudo, que os estudantes estudem bastante. Porque Centro do Guilherme merece ter gente sabida, gente que conhece as coisas, e gente que possa voltar e fazer investimento na cidade, fazer com que a cidade se desenvolva. A expectativa é a melhor possível. É um sonho ser realizado. É o futuro dos nossos jovens, que estão aí, muito talentosos, porém. E é um prazer muito gratificante receber uma escola dessa, trabalhar numa escola dessa. Eu que fui aluno, não tive o prazer de estudar numa escola do ensino médio. E hoje estou podendo realizar um sonho de ser professor na escola do ensino médio. É um prazer muito imenso para mim, e para os meus colegas de trabalho que aqui estão também. Tenho certeza que a gente, conversando um com o outro, é um sonho realizado. Agradecer a nossa Detinha, a prefeita Detinha, né? Agradecer também a nossa prefeita de Zadidaro, agradecer ao nosso secretário de Educação, Felipe Camarão, pelo apoio, e ao nosso governador Flávio Dino, que foi o mentor de tudo isso aqui. É um sonho realizado. Tenho certeza que nossos alunos estão felizes demais pela estrutura dessa que nós estamos recebendo aqui hoje. É, inicialmente eu gostaria de dizer que isso é um sonho que está sendo realizado. Eu sonhei de um dia estudar em uma escola como essa, não consegui, mas eu hoje estou trabalhando em uma escola, na escola que eu sonhei estudar. As minhas expectativas são grandes, certo? Eu acredito que nosso IDEB, que a educação de nossa cidade irá melhorar muito. Engenheiros, né? Pessoas que realmente se preocupam com a sociedade. É, neste momento eu só tenho a dizer que a felicidade é imensa, né? Em estar recebendo um prédio novo, né? Era um sonho da gente, como professor, como servidor da escola de ensino médio. E, assim, era um sonho dos alunos também. Eu acredito que, assim, a gente só tem a agradecer as pessoas que se esforçaram para que esse sonho fosse realizado, principalmente o nosso governador Flávio Dino, né? Que fez com que isso acontecesse. E, assim, de agora para frente é que a gente recebeu a escola, é responsabilidade nossa. E, assim, como o secretário falou em sua fala, nós devemos, de agora para frente, cuidar da escola da melhor forma.